Bateu aquela fominha? Olhou no relógio? 11h30? Então vem aqui para o Emporio Moinho, que é um ambiente gostoso, climatizado, com estacionamento privativo, para que você possa ter comodidade. Final do ano está chegando, que tal você fazer o seu evento corporativo aqui, certo Thales? Certo, alugamos espaço para eventos. Qualquer tipo, tá? Agora, o buffet funciona de segunda a sábado, ele é completo, com mais de 16 tipos de saladas, massas, pratos quentes, tem sobremesas com a receitinha caseira da vovó. Todas as receitas é da minha avó que faz. Agora, você viu na TV Shopping, almoçou aqui, o que ganha? Ganha um cafezinho expresso, cortesia. Ai, que gostoso! Já falamos da feijoada? Já, todos os sábados, feijoada alacarte. Que é para frisar, tá? Então vem para cá, é fácil de chegar em São José dos Campos, qual é o endereço? O Leonardo Pinto da Cunha, número 85. Para ligar? 3204-4554. Com a receitinha da vovó, eu falo de Emporio Moinho, aqui você se sente em casa? E aí E aí